Chama, chama, chama Tem uma frase de Napoleão que ela vale até hoje Que é, quando ele abre um espumante ele fala Na vitória ela é necessária Mas na derrota ela é imprescindível Hoje aqui a gente tá na vitória pra celebrar Uma amizade de mais de 40 anos com muitos de vocês que estão aqui Isso aqui não tem tempo, né velho? Isso aqui ó, é nóis Vamos lá celebrar Aê, cara, aê Mano, você tinha que cortar esse negócio no sabre, pô Eu achei que ia rolar uma facada de churrasco Eu pensei que ia no seu no sabre, cara Mas vamos meter no copão essa boca Eu pensei que ele ia cortar o bagulho Eu pensei que ele ia cortar no sabre Pá Isso aqui vai passar por todo mundo Mandar lá Nossa, mano, eu fiquei com medo aí Você que sabe tudo, cara Vai morrer Bacana Bacana Bacana, eu sou mais velho aqui Mais velho, eu? Vai, eu sei aí Eu sigo Vai, mestre dos magos Da turma aqui Sou mais velho Gente que ele fez o jogo Vai acabar a bateria Vai, mestre dos magos Eu sou mais velho aqui Eu queria dar um brinde pra todo mundo Aê Você passou o copo logo, caralho Até chegar o mais novo Fudeu, até o mais novo Bom Natal a todos Feliz ano novo Ah, tudo tudo tem que falar? Muito bom, tá bom? Ah, eu vou beber Vamos beber, vamos conversar Um abraço a todos Isso aqui não tem preço Não sinto falta de vocês pra caralho Eu gostaria de estar muito mais com vocês Espero que em 2016 a gente esteja mais junto aí Saúde Aê Aê Tudo bem Mas também tem preço Vai, São Paulino Eê, São Paulino São Paulino Vai, Corina Saúde, paz A todo mundo Isso não tem preço Exato que lupa? Você não tem mais lupa Quem não tem lupa? Não tá sem lupa Fudou, você velho Olha o meu Olha o meu Olha o meu Pega do outro lado pra mostrar coruja Agora é sério Eu acho que Amizade que a gente tem Por mais que a gente não esteja junto aí A gente passa É isso, cara É, Coríntia É, Guia Com o celular É, está vendo Por muito mundo tem que dar muito tempo na minha vida Eu falei assim Eu perguntei Meus bons amigos, aonde estão? Notícias de todos, quero saber É Eu tava junto com ele quando a gente E hoje eu tô aqui É, fez essa letra No meio desse bando de filha da mãe, entendeu? Que são meus amigos de infância Os irmãos que a vida nos dão, né? Os irmãos que a vida nos dão É isso aí Isso aí E que, meu Muita felicidade de estar aqui Espero estar aqui muitas vezes Muitas vezes Isso aí Boa Ah, Manal Agora A lenda A lenda Pra ele ficar ali Achei Vai Cadê os pedidos A lenda A lenda A lenda Vai, Tony Romo Que diferença faz? Vai, Chewbacca Tira a blusa aí, Mandala O Aquaman tá de preto Tá de cima, né? Não, é o seguinte Como esses carapolas Eu nunca fico sem blusa, né? Bom, eu quero desejar a vocês um Feliz Natal Acima de tudo Eu gosto muito de vocês Todos estão no meu coração Tô tentando ser careta no meu discurso Mas Quero dizer que Vocês estão Todos